Seu rosto moreno, seus olhos pequenos, teu lindo sorriso Eu nunca esqueci, eu fecho os meus olhos, não escuto conselhos Não ligo a distância, eu te encontrarei, você vai ser minha outra vez Amada minha, espere por mim, amada minha, não vivo sem ti Amada minha, te quero tanto, amada minha, eu morro por ti Amada minha, espere por mim, amada minha, não vivo sem ti Amada minha, te quero tanto, amada minha, eu morro por ti Maqueta no ombro, eu vou pela estrada, os meus pensamentos me levam a ti Seu rosto moreno, seus olhos pequenos, teu lindo sorriso, eu nunca esqueci Eu fecho os meus olhos, não escuto conselhos, não ligo a distância, eu te encontrarei Você vai ser minha outra vez Amada minha, espere por mim, amada minha, não vivo sem ti Amada minha, te quero tanto, amada minha, eu morro por ti Amada minha, eu morro por ti